Na cara do gol, a Gascaeta bateu o Gabigol, olha a virada Gabriel, incrível, incrível! Antes da gente começar esse vídeo, eu queria agradecer cada um de vocês mais uma vez pelos mil inscritos Então, se fosse por mim, eu daria uma fatia de bolo pra cada um de vocês que me acompanham Flamenguistas, não flamenguistas, enfim, todo mundo Também queria deixar um parabéns especial também pro Alec Errisson Que é um dos primeiros inscritos do canal, que inclusive é aniversário dele hoje, tá? E também pra todos os inscritos, salve pra todos vocês que estão comigo desde o início, tá? Muito obrigado, de coração mesmo E também, cara, porque hoje é uma coisa especial Hoje faz um ano dos melhores dias da vida de muita gente, cara Um ano do dia 23 de novembro de 2019 Que é a data do Gabriel Barbosa Fez os dois gols da virada em cima do River Plate E eu tenho essa camisa com muito carinho Que com o nome dele, inclusive, eu falei Fiz uma promessa que se quem fizesse o gol do título Eu comparei a camisa com o nome do cara que fizesse o gol E ele fez Estou passando aqui pra dizer pra vocês que eu prometi Que assim que chegassem os meus inscritos Eu ia fazer um vídeo de todas as minhas camisas do Flamengo Mostrando minha coleção, tá? Esse vídeo, em breve, vai sair, tá? Assim que eu tiver um tempo e que o Flamengo der uma pausa de jogos E também a partir do próximo pré-jogo O narrador Matheus O repórter de campo Todas aquelas veiras que vocês estavam acostumadas Vão voltar também Cara, um ano da nossa conquista da Libertadores O dia 23 de novembro Eu acho que todo mundo sabe, lembra O que que tava fazendo, aonde tava As pessoas que estavam E, cara, foi muito importante pra mim Apesar de eu não ter canal na época, cara Mas, sério O tanto que eu sofria Por vexames do Flamengo Eliminações em primeira fase na Libertadores E, cara, realmente Eu só tenho a agradecer aos jogadores Apesar daí de falar que Ah, não tem que se basear em 2019 e tal Mas, mesmo assim, cara Foi o melhor ano da minha vida E aquele foi o melhor dia da minha vida também Como flamenguista E eu... Cara Mano Esse dia foi foda, velho Foi foda Eu tava assistindo com o pessoal da família De uma amiga minha Tava todo mundo lá Todo mundo flamenguista e tal E eu falei Não, mano Não vai dar Não vai dar Mas eu tava acreditando Mas eu já tava vendo Pô 40 minutos do segundo tempo O River 1x0 O Flamengo não jogou porra nenhuma no jogo E eu tava já desesperado, mano Vendo, pô Todo ano a gente se fode Todo ano tem que ser zoado Agora vai ser a zoação máster Os caras Pô, a gente tava iludidasso O Flamengo chegou na final Golhando o Grêmio de 5x0 Não é possível que a gente vai perder Por River Plate, mano E aí Aconteceu o que aconteceu Né? No minuto 43 Gabigol E depois Mais uma vez Gabigol virou de novo E mano Eu não tenho os vídeos Do meu plano Mas foi Realmente Foi o melhor dia da minha vida Foi o momento mais intenso da minha vida Mano Tirei camisa Saí jogando camisa pro autos Fiquei rolando no chão Quebrei copo Quebrei cadeira Puta, mano Só de lembrar Velho Mas enfim, pessoal É Vamos fazer o pré-jogo Deixa eu só Pronto Não dá Enfim Estamos aqui pra fazer o pré-jogo De Racing vs Flamengo Primeiro jogo das oitavas de finais Da Libertadores da América Certo? Então se você é novo aqui no meu canal Se inscreva E se você não já é inscrito Deixe seu like Nos ajude a chegar na meta de 1100 inscritos Tá rapaziada? Tenho certeza que aquele seu amigo rubro-negro Vai gostar desse tipo de conteúdo Então manda pra ele Certo? Tamo junto, pessoal O momento do Racing atual Tá bem pior que o do Flamengo Se você não sabe O Racing vem de muitas derrotas seguidas O treinador Bicassese Tá balançado Inclusive com o risco De ser demitido Tá? Também tem as brigas internas Que tá acontecendo no Racing Inclusive o Milito Ídolo do clube do Racing Que inclusive ganhou o Champions League Em 2010 Contra o bairro de Munique Lá na final da Champions Ele Renunciou o cargo E não é nem mais dirigente do clube Ou seja Lá dentro tá tendo uma confusão interna Assim como no Flamengo tá Mas lá tá bem pior E o momento do Racing Não é nada bom, cara Tem jogadores suspensos Tem jogadores lesionados Inclusive o principal jogador O Rojas Do time do Racing Não vai tá nessa partida Tem jogador com Covid Também lá neles Então Tem muitos desfroques Pra essa partida Mas tem um fotocasa, né cara Apesar de não ter torcida Mas tem um ambiente, sabe Então o Flamengo Tem que vir muito seguro Agora Qual é o provável Time do Flamengo Pra essa partida O Flamengo Conta com o retorno Do atleta Gabigol E também Felipe Luiz Tá bom? Muito importante Já todo mundo viajou pra Argentina Já tá no hotel Tudo bonitinho E eles Já vão Pra campo A gente não sabe Se vai ser como titular Mas provavelmente sim Tá? Então qual vai ser o provável Time do Flamengo Pra essa partida? No gol Diego Alves Ah Falando de Diego Alves Bem lembrado Pessoal Quero fazer uma correção No pós-jogo Contra o Curitiba Eu falei Que o Diego Alves Tinha nota 6 Eu dei nota 6 Pro Diego Alves Mas eu não tinha visto Porque por algum motivo Eu tava moscando E não vi ele enquadrando O Léo Pereira Simplesmente Então por você Diego Alves Enquadrar o Léo Pereira E falar tudo Que a Nação Rubro Negra Quer falar Pro Léo Pereira Inclusive no jogo Então você vai ganhar Nota 10 Pra você 10 não 11 A maior nota do canal Porque ele representou Mais do que todos Os jogadores do Flamengo A Nação Rubro Negra Xingando o Léo Pereira Então Diego Alves Nota 11 Pra você Certo? Então Feita a correção Então Diego Alves No gol Lateral direita Isla Nossa dupla de zaga Vai ser a mesma No jogo passado Tuller e Léo Pereira Difícil ele mudar Pra Natan e Tuller Mas provavelmente Vai ser Léo Pereira E também O Tuller Certo? Na lateral esquerda Felipe Luiz A sua volta Graças a Deus Já não tava aguentando Mais o René Apesar dele ter calado Minha boca E feito um gol No último jogo Mas enfim Nossa dupla de volantes William Arão e Gerson E fechando o meio campo O Arrascaeta E na frente Vamos ter Vitinho De um lado Everton Ribeiro Do outro E na frente O Bruno Henrique Se o Gabigol Voltar Pro time titular O Vitinho vai rodar E aí vai ser Everton Ribeiro Bruno Henrique E Gabigol Mas vamos esperar Vamos esperar pra ver Certo? Bom cara O momento do Flamengo Tá um pouco melhor Tá um pouco mais aflorado Depois que o Padre Foi craque do jogo E o Padre Visitou o Nindorubu Tudo melhorou no Flamengo Padre Um dia antes de cada jogo Você pode no Nindorubu Venha e benze tudo lá Que vai estar uma maravilha E isso ajudou Muito o ambiente do Flamengo Por incrível que pareça Então cara O que a gente espera É raça Vontade Que o Flamengo Pelo menos Saia com um empate No mínimo No mínimo Porque o momento Do Racing Galera Tá horrível E aqui a gente tem que Afundar cada vez mais Os caras Porque Até onde especialistas Dizem Que o Racing Era o melhor adversário Possível do Flamengo Lembram que no sorteio Eu falei Ah pessoal O Racing O Racing É um time muito perigoso O Racing Vai ser um adversário Muito perigoso Inclusive eu fiz Uma análise tática Do Racing Tá aqui no card Pra vocês conferirem Na época Que saiu O adversário do Flamengo Então a gente ficou com medo Mas agora Até que fez bem A gente ter pego o Racing Porque o momento Dos caras Tá bem pior que o nosso E apesar do nosso momento Tá horrível Agora deu uma melhorada Depois da nossa vitória Em cima do Curitiba Apesar de ter tomado O gol do Matheus Filho do Bebeto Certo Então pessoal Essas são as últimas informações Vamos ver se Gabigol e Felipe Luiz Vão voltar Certo O meu palpite Pra esse jogo Vai ser Mengão 2 Racing 0 Certo Vai ter reação Dos golos Enfim Da partida aqui no canal Tá E também aquele pós-jogo Que você já sabe Depois da partida Eu apareço aqui Pra dar minha opinião Beleza pessoal Muito obrigado a você Que ficou até aqui Comigo no vídeo Forte abraço A todos E mais uma vez Meu muito obrigado Pra vocês Torcedores rubro-negros Pra vocês inscritos No meu canal E também pra vocês Jogadores Muito obrigado Mais uma vez Por tudo que vocês fizeram Pela nação rubro-negra E por esse título Maravilhoso Que foi a Libertadores Do ano de 2019 Certo Então vamos lá Em busca do tricampeonato O que foi a Libertadores Que foi a Libertadores